Música Foi realizado no final de semana mais uma etapa da Operação Avante na região sul. Conforme dados divulgados pela Brigada Militar, seis veículos foram autuados, uma pessoa foi presa em flagrante portando carteira de habilitação falsa, cinco veículos recolhidos e um termo circunstanciado de ocorrência. Foram realizadas três barreiras, sendo 96 pessoas abordadas durante a operação. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.